Música Hoje, 7 de dezembro, nós sabemos que faz 26 anos que os nossos corações foram estraçalhados de dores. Nunca mais serão azuis mesmos. Nossos natais não existem mais, porque seres imbecis e invejosos tiraram da nossa companhia nosso amado irmão Paulo e Alba Liene. Sabemos, portanto, que a morte é o curso natural da vida, mas o crime não. Quantas famílias encontram-se com a mesma dor e o mesmo sofrimento psicológico por ter perdido seus entes queridos para o crime, assim como nós. Tivemos a esperança que a justiça fosse feita, mas não aconteceu, pois os poderosos, entre astos, dificultaram todo o trabalho para defender os algosos de nosso irmão, como se o crime dele fosse perfeito. Sabemos que não há crime perfeito. Embora que o crime se banalizou, mata-se por prazer, por inveja, essa é a destruição humana. A justiça de Deus é destinada para os delinquentes. Devemos imitar o mestre que não se deixava invadir pelas injúrias e violentes dos que nos circundam. Devemos viver de acordo com as frases de Alineu. Devemos escrever os benefícios em bronze e as injúrias no ar. Os líderes que usam a agressividade como ferramenta para impor suas ideias malignas mancham a página da história. A própria história os condenará. São esquecidos ou lembrados com repugnância. Paulo, nos ajuda a superar os momentos difíceis da vida. Esperamos que teus criminosos não sofram o que nós vivemos sofrendo. Obrigado, Marco, e me desculpa, porque estou muito emocionada. Tá certo, Socorro. Nossa solidariedade sempre, viu? A família do grande Paulo Porto.